Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor é aí. Nós sabemos que nós temos limites, né? Tudo chega, um dia, uma hora que você fala assim, não aguento mais, não suporto mais. O que eu vou fazer? É tão simples, é tão fácil você dizer assim, Deus, socorro, Pai. Deus, ajuda-me, ó Deus. Não suporto mais essa luta, essa prova, essa mesmice. Ó Deus, me ajuda, socorro, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, suplico, Deus. Não aguento mais, Pai. Tudo seja para a Tua honra, Tua glória, Teu louvor, Tua adoração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-me, ó Pai, pois eu preciso do Teu socorro urgente na minha vida, em nome de Jesus, ó Pai. Apressa-te em socorrer, meu Pai. Os meus inimigos estão assim, ha, 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 estão rindo na minha cara, dizendo assim, esse já era. Mas eu confio em Ti, Deus, pois Tu és o meu Deus, o meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, suplico, ajuda-me, em nome de Jesus. Socorro, bem presente na tripulação do dia da angústia. Pois no dia da minha angústia, eu clamei e o Senhor me ajudou. Em nome de Jesus, eu espero que o Senhor vai me ajudar, Pai. Pois eu confio somente em Ti. O Senhor é o único que pode me ajudar. Em nome de Jesus, amém. O Senhor é o único que pode me ajudar.